Gosta. Banestado, 60 anos a serviço do Paraná em forma. Dentro de instantes, Mafalda Mulher. Investir na poupança Banestado deixa você tranquilo, sossegado e confiante. Qualquer que seja a ocasião, tenha sempre certeza. Não há melhor lugar para o seu dinheiro. Mafalda Mulher. Oferecimento. Vinagre saboroso, o nome já diz tudo. Café Itamaraty. Sabor e qualidade que não se perdem no tempo. Falinha de trigo Dona Penta. Nova embalagem. Você vê a qualidade. Carambeí. Fábrica e atacadão. Faete, marco oficial de eletrodomésticos. Boa tarde para você. Nesta segunda-feira, 27 de junho, começamos com a nossa programação que é feita ao vivo, que conta com a participação de convidados especiais. Começa hoje em Londrina o primeiro encontro sindical de telefonistas na Associação Médica de Londrina, às 19h. O encontro se estenderá até o próximo dia 29, sempre no mesmo horário, às 19h e 30h, e é promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Empresas em Telecomunicações e Sindicato dos Bancários. Maiores informações com a graça, telefone 23 55 56. As palestras serão sempre proferidas por profissionais londrinenses ligados à área. Você sabia que a Universidade Estadual de Londrina tem um setor com a função de divulgar a arte dos povos afroasiáticos, denominado Núcleo de Estudos Afroasiáticos? E que este setor realiza, inclusive, dezenas de atividades envolvendo a população a cada semestre? Nossos convidados do programa hoje que estarão conosco, o médico, o pediatra, doutora Álvaro de Oliveira, hoje é dia de artesanato com a professora Sebastiana, nossa convidada. Hoje nós temos moda e estilismo com a estilista Mauzi. Hoje nós temos um desfile muito bonito da Mirex, você vai ver roupas infantis lindíssimas. Hoje é dia de Carlos Cussano, nosso profissional cabeleireiro, dia de sorteio também. Hoje nós jantamos aqui na TV Tropical, né? Hoje nós temos restaurante Tia Negra junto conosco. Tudo isso e muito mais você tem agora com a gente. O meu convidado a seguir é o meu companheiro de trabalho de comunicação em televisão, Amarildo Mazieri. Tia Negra junto conosco. Eu gostaria que você prestasse atenção agora no que eu vou mostrar. E você pode ligar já. Você vai ver os produtos e você vai ligar já para 011-577-5811. Celuton. Celuton. A sensação do momento para os problemas da celulite. Resultados eficazes em aproximadamente dois meses. Elastine. 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 As ampolas de elastine auxiliam o rejuvenescimento da pele, mantendo a sua elasticidade e tônus. Resime hindu. Promove um equilibrado e definitivo emagrecimento sem nenhum efeito colateral. Caribe. O tratamento com caribe facilitará o seu bronzeado, fazendo com que você não tenha necessidade de um bronzeamento longas horas de exposição ao sol. É um bronzeador gel à base de urucum e está realmente excelente para você aproveitar. Minoxil. Minoxil para cabelos débeis, frágeis, danificados ou quebradiços. Aliás, é o que se pode falar ultimamente em tratamento de calvície. Minoxil. Intensive. Intensive é responsável pelo rejuvenescimento facial. Cinco ampolas, um tratamento semanal. Ligue já. 011-577-5811. Entrega a domicílio. Ligue já. Qualquer um destes produtos, você pode ligar para 011-577-5811. Faça o seu pedido e você terá o produto na sua casa. Primeira jornada paranaense de endurologia e litotrícia extracorpórea. Será agora neste final de semana, dia 30 de junho e 1º de julho, no Amfiteatro do Instituto Brasileiro do Café. Esta primeira jornada faz parte do 35º Congresso Médico de Londrina. Profissionais da área poderão participar, estudantes de medicina e médicos residentes. Maiores informações na Associação Médica de Londrina. O telefone é 245504, para você poder conferir de perto. Todas as segundas-feiras nós temos no programa um dos nossos quadros que a gente coloca com as pessoas que estão na comunicação através de rádio, jornal ou televisão. E um dos nossos queridos companheiros de trabalho, que já está conosco há um bom período, um dos grandes comunicadores da TV Tropical e que nunca aparece, o trabalho dele realmente não aparece. Daí então o objetivo dele ser nosso convidado hoje é o nosso querido Amarildo Mazieri, que trabalha há sete anos aqui na TV Tropical e há três anos ele é supervisor de operações. Amarildo, realmente é um prazer enorme poder estar com você no ar e poder mostrar você para o meu público. Boa tarde. Boa tarde, Mafalda. Prazer é todo meu. Há três anos você está como supervisor de operações. O que é supervisor de operações? Bem, a função resume-se em zelar pela qualidade de operações técnicas que é levada ao ar ou diretamente ou através das gravações, que é um processo indireto que posteriormente vai ser exibido. Fazendo assim a orientação, a interação dos operadores e profissionais e corpo de manutenção que executam esse trabalho. Resume-se nisso aí. Bom, na realidade tudo que vai para o ar é de uma inteira responsabilidade sua. Inteira, total e restritação. Essa é a realidade. Realidade é essa. Você, para ter esse trabalho de eficiência que você tem, você conta com uma equipe que colabora, que contribui, que participa junto com você, às vezes até 24 horas por dia? Exatamente. É toda uma equipe integrada no trabalho e a gente procura estabelecer um ambiente amigável, um bom relacionamento. Se for trabalhar, ferro e fogo naquela tensão, se bem que às vezes o trabalho exige, é desgastante, se dobra ou triplica até o horário normal em certas etapas, jornadas ou eventos. Mas a gente consegue, através desse clima de união que eu tento implantar, que parece que é recíproco, que eu recebo do pessoal e tento passar, é um clima amigável, que ameniza um pouco, às vezes, o trabalho que, determinadas vezes, é mais extenso. Você é uma das pessoas que, inclusive, dirige as produções de vinhetas, de abertura, como no meu caso, do meu programa. Esse é um trabalho que exige do profissional muita criatividade, muito profissionalismo, que você o faz e tira de letra. A verdade é essa. Obrigado. É muito trabalhoso esse tipo de atividade, Amarildo? É trabalhoso, mas, sabe, com a equipe, a gente, como já falei, vale a pena frisar e repetir, a gente leva, mais ou menos, assim, num clima de descontração. É trabalhoso, é. Mas a gente bola a ideia com certa antecedência, né, as filmagens e o processo mais, assim, demorado é a edição, né? Você vai tentando colocar toda aquela harmonia com a música, edita um master, um piloto, volta, sabe, assiste. Na hora que você edita, parece que não fica bom, você roda, vê de novo, às vezes, parece que ficou bom na edição, você confere. Então, é todo um trabalho. No outro dia, você confere de novo, checa com a cabeça mais fria. É um trabalho difícil, sim, mas é gratificante você ver no ar. Vale a pena, você depois, sabe, aquele... Satisfaz um pouquinho o ego, né? Saber que foi você e tua equipe que realizou aquele trabalho, ver no ar pela primeira vez, né, que é a maior satisfação. E um mês, dois meses, ou o tempo que ficar o evento no ar, é gratificante, né? Faz um benzinho. Qual foi a sua maior decepção ou a maior bronca dentro de todo esse emaranhado de trabalho que você faz, que te desagradou, por exemplo? Que desagradou? É. Não tem? Acho que tiver, a gente tem, sim, alguns aborrecimentos. A gente quebra umas caçanhas de vez em quando. Quebrar, quebra, mas eu não tenho, assim, um fato tão determinante, negativamente, que tenha marcado os bons. E aquilo que mais te gratificou? As transmissões, né, geralmente as transmissões ao vivo. E o que mais gratificou, geralmente foi as festas, as transmissões, as gravações do teu aniversário. E o que foi mais importante pra mim até hoje, além de todo esse trabalho que eu acho muito bonito, da gente, da equipe, da interação, sabe? Esse entendimento todo. Foi um festival que a gente fez em Cascavel, ao vivo, até o sétimo, o Júnior participou, mas a equipe lá, técnicos que foram daqui, foi ao vivo, foi um sufoco danado, sabe? Mas foi gostoso, foi o mais gratificante e acho que o mais bonito. Valeu a pena. Valeu a pena. E vale a pena a gente tê-lo conosco. Bondade sua. Eu realmente sou fã do teu profissionalismo, do companheiro que você é e vale a pena realmente nós estarmos juntos, trabalhando tanto no bastidor, tanto do lado de lá, como do lado de cá, tá? Obrigada por você estar conosco. Obrigado a você pela colher de chá. Colher de chá? Nada disso. Eu é que tenho que agradecer por você, porque quem trabalha fora de câmera normalmente não gosta de aparecer. A verdade é essa. É, eu tenho que registrar que é bem mais fácil lá atrás. Você vai levar Biogerme, Fubafama, Cookies Dona Benta, que são produtos do Moinho Londrina e hoje os nossos convidados estarão também levando para saborear. Você é nosso convidado, também leva. Obrigadão. Obrigada, hein? Eu vou pedir para você fazer um sorteio para mim. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Eu vou precisar dessa urna aqui. Nós vamos sortear um secador. Pode mostrar o secador lá? Porque para quem escreveu para o Carlos Cussano, tá? Quem escreveu para o Carlos Cussano o programa, tá? Dizendo que queria ganhar o secador Faete. Está aí no vídeo esse secador. Eu vou pedir para o Amarildo mexer bem essa urna. E nós vamos sortear. Vamos ver quem realmente vai ganhar o secador. Quem escreveu está aí na urna. Está concorrendo. Vamos lá, Amarildo? Sentado mesmo, acho que está, né? Não vou nem olhar para não ser parcial aqui. Aqui embaixo. Vamos lá. Vamos ver. Programa da Amaralda, sorteio Carlos Cussano. Vamos ver se ela realmente pede, né? Vamos ver se ela pede. De repente, ela não está nem pedindo. É, vamos conferir, né? Não é, Amarildo? Se não, não é justo. Vamos ver de perto o que ela pede. Vamos lá. Depois, se ela estiver pedindo, eu falo quem é. Querida Amaralda, gosto muito do seu programa. Na minha opinião está ótimo. Quero participar do sorteio do secador do quadro do Carlos Cussano. Obrigado. Zilda. Está aqui a cartinha da Zilda. Eu vou mostrar de perto a cartinha da Zilda. A Zilda M. Oliveira, que mora na rua Deputado Fernando Ferrari, número 305, Jardim Bancários, Londrina. Eu vou mostrar também aqui o remetente da nossa telespectadora, a Zilda, né? Ela poderá pegar... Zilda, que mora aqui em Londrina, no Jardim Bancários. Ela poderá pegar aqui na TV Tropical, a partir de agora, inclusive, ela poderá retirar o seu secador faete, que acabou de ganhar. Quem deu sorte para você foi o Amarildo, né? Parabéns. Obrigada, Amarildo. Nossa aula de artesanato. Professora Sebastiana é nossa convidada. Vamos ver as novidades. Boa tarde, Sebastiana. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, telespectadores. Hoje, antes de começar a nossa aula, nós queremos mandar um grande abraço, um carinho enorme para todas as telespectadoras que têm nos ligado e têm apreciado a aula de artesanato. E, nesse instante, quero mandar um grande abraço para duas telespectadoras muito especiais hoje. A dona Maria Melo, que deve estar nos ouvindo, e a dona Maria de Lourdes Cardoso. Um grande abraço para as senhoras que estão nos ouvindo. E para o pessoal lá da Coliarte também, Ângela, para a Elza, Cleide, que estão assistindo a aula nesta tarde, com a televisãozinha bem pequenininha que a Elza levou. Vamos, então, a nossa aula de hoje, que é uma curiosidade mandada por uma telespectadora, Ivete. Ela nos sugeriu, então, um artesanato para esta tarde. E se você também é exemplo da Ivete, quer nos mandar alguma sugestão, alguma curiosidade, alguma coisa que você sabe fazer, você pode nos mandar. Então, nós passaremos aqui para a telespectadora em casa. E eu creio que todo mundo vai gostar. Vamos ver, então, o que a Ivete nos sugeriu. Vamos aproveitar discos velhos. Para fazer o quê? Para fazermos fruteiras, como esta. Vinha pertinho. Veja uma fruteira que você pode fazer com um disco velho. Ou, então, um cachepô para a sua plantinha. Veja um cachepô para você pôr aquela sua plantinha de estimação. Então, vamos ver como você vai fazer o seu cachepô ou a sua fruteira com um disco velho. Mas, olhem, não vale pegar o disco de rock lá do seu filho que você não gosta, viu? Só os discos velhos mesmo, que já estão riscados, que você não aproveita mais, que normalmente você jogaria fora. Veja como é simples. Você pega uma panelinha, uma vasilha e põe no fogo com água. Bastante água. Deixa ferver esta água e coloca o disco velho em cima. O disco riscado, o disco que você não usa mais. À medida que o disco for esquentando, ele vai afundando. E ele vai ficar lá dentro da panela. E as bordas, então, vão se modelando, como vocês estão vendo aqui. Elas vão se contorcendo e vai modelando, então. Com uma colher de pau, você vai ajeitando bem dentro da panela e vai, então, modelando. Feito isso, você retira da água. Ele seca imediatamente. Daí, você vai ver se ficou do seu gosto. Se não ficou, você pega e vai molhando novamente na água, fervendo as bordas do disco e vai modelando um pouquinho melhor. Então, você tem a sua fruteira ou o seu cachepô para colocar a sua plantinha. E você economiza, não precisa nem ir ao mercado comprar os vasinhos, né? Fica, então, a nossa sugestão mandada pela Ivete. E se você tem alguma coisa em casa assim parecida, alguma curiosidade e quer passar para as telespectadoras, dá um alôzinho para a gente, leva ali na coliarte e nós, então, trazemos aqui para todas em casa aproveitarem. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 2211-23. E nós teremos imenso prazer, então, em mostrar, em dar detalhes para você desse artesanato. Um grande abraço, uma boa tarde para todas vocês. Obrigada a você, professora Sebastiana. Sebastiana vai levar cookies Dona Benta, biogerme, fubafama, produtos do Unho Londrina, que todos os nossos convidados também estarão recebendo hoje. Obrigada. E se você tem alguma dúvida, você quer fazer alguma consulta à professora Sebastiana, você tanto pode entrar em contato aqui, com a gente na TV Tropical, como diretamente também na coliarte, né? Amanhã nós temos culinária no programa, amanhã, terça-feira. E a Elma vai estar sorteando para quem escreveu para o quadro de culinária, sorteio FAET, uma balança exata FAET, conforme está no vídeo aí. Amanhã é o sorteio da balança exata FAET. E ainda esta semana, a nossa esteticista, Judacir Fonseca, estará sorteando este massageador facial e corporal, massageador FAET, conforme você está vendo aí no vídeo. Portanto, escreva também para o quadro de estética, que você estará concorrendo ao sorteio deste massageador. Maria Dolores Boutique está em promoção a partir de agora, a partir de hoje, a partir de hoje, 27 de junho, até o dia 15 de julho. Você tem 30% de desconto na compra à vista, tanto em confecção como em choval. 10% de desconto em dois pagamentos. Uma vantagem que você tem em Maria Dolores Boutique, tem estilista, que você chega lá, você escolhe o tecido, que tem uma gama de tecidos assim, variadíssima. Você escolhe, a estilista vai projetar para você, inclusive a roupa, de acordo com a sua ocasião, que você está desejando, tá? Roupa também para as noivas, a confecção de vestidos de noivas, lindíssimos, para debutantes, madrinhas de casamento, damas de companhia, roupa à festa, roupa à biê. Você tem tudo isso e muito mais, a partir de agora, em promoção. Rua Pernambuco, 648. Anote o telefone da Maria Dolores Boutique. 243440. 243440, para você conferir de perto. Doutor Glauco Vianborba, médico, patologista, professor da Universidade Estadual de Londrina. É nosso convidado. E vai colocar para a gente hoje, uma pergunta, que eu tenho algum tempo, para formular a ele no ar, mas como ele é um dos médicos, assim, ocupadíssimos, então, há uns dois meses que a gente está tentando trazê-lo ao programa e não conseguimos. Está trabalhando muito, hein, doutor? Um pouco, uma foto. Como vai? Tudo bem? Está bastante. Tudo bom? É, de fato, a correria é grande mesmo. Doutor Glauco, eu tenho uma pergunta de telespectadora. Com a incidência de doenças venéreas, generalizando toda e qualquer doença venérea, é muito mais, é um campo aberto, é muito mais fácil a mulher adquirir um câncer de útero, se ela realmente já teve problemas de doenças venéreas? É, realmente é uma coisa muito interligada, Malfalda. Temos, assim, dois aspectos a considerar. Em primeiro lugar, e que consideramos o seguinte, que o número do que chamamos de acidente venéreo são aquelas vezes em que a mulher adquire uma doença sexualmente transmissível. Então, quanto mais alto o número, quanto mais vezes a paciente é cometida por uma doença venérea, seja o qual for, estatisticamente é bem maior o número dessas mulheres que adquirem um carcinoma, um câncer de útero, principalmente um câncer de colo de útero. Porém, dentre essas doenças todas, sexualmente transmissíveis, que até pouco tempo atrás eram chamadas de doenças venéreas, nós temos particularmente duas delas que são estatisticamente, intimamente relacionadas com o surgimento do carcinoma, ou do câncer, do colo de útero. Esse câncer que é plausível, passível, da mulher fazer uma prevenção, um exame preventivo. Então, deverá ser feito de seis em seis meses numa clínica especializada, ou no hospital do câncer, por exemplo. Então, existem, como eu estava dizendo, duas dessas afecções que particularmente se relacionam com o surgimento do carcinoma do colo de útero. A primeira delas é o que nós chamamos de herpes. Então, nós temos dois tipos básicos de herpes simples. Um deles é extremamente comum, é o herpes labial, que muita gente tem. É mais comum no verão, relacionado com o estresse, relacionado com o sol, com raiva ultravioleta. E um outro, um segundo tipo, que seria um herpes que nós chamamos de herpes tipo genital, ao qual muitas vezes tem um fundo de ser circulamento transmissível, mas que na realidade não sabemos com certeza se é apenas de transmissão sexual. Então, sabemos que, estatisticamente, pacientes acometidas de herpes genital, e principalmente aquelas cujo herpes lhe afeta o colo do útero, elas, por estatística, estão mais sujeitas a adquirirem uma neoplasia, um tumor de colo do útero. Em segundo lugar, uma outra doença também sexualmente transmissível, e que está, sim, com um número, um aumento de incidência muito grande hoje em dia, que é o que chamamos de condiloma culminado, popularmente chamado de cavalo de crista, galo de crista na rua. Que são pequenas berrugas, e que também denominamos berrugas genitais, e que esse, sim, está intimamente relacionado com a gênese, com a origem do câncer de colo do útero. E é uma doença tipicamente e exclusivamente transmissível por relação sexual. Essa, sim, está intimamente relacionada. Então, naquela mulher que faz exame preventivo de câncer, que faz uma citologia de câncer, exame durante o qual é possível detectar que ela tem essa lesão, essa precursora, Então, nesta mulher, deverá ser prestado maior atenção, ela deverá repetir o preventivo de câncer com maior regularidade, porque é uma lesão potencialmente carcinomatosa. Ela tem um potencial de formar um câncer de colo muito grande. Quer dizer que, na realidade, então, doutor Glauco, toda esta temática que se coloca de exames preventivos, pelo menos uma vez ao ano, é importantíssimo o que se faça. É importantíssimo. A Organização Mundial de Saúde, da ONU, ela preconiza o seguinte, que mulheres que têm vida sexual ativa e que têm até 30, no mínimo, 30 anos de idade, deverão, ou deveriam, pelo menos, realizar esse exame preventivo num centro habilitado, num centro com pessoal treinado, pelo menos uma vez por ano. E mulheres acima de 40 anos deverão, forçosamente, como exame de prevenção, fazer esse exame de seis em seis meses. É mais seguro e é muito mais fácil fazer a prevenção, que é um exame totalmente inócuo, absolutamente rápido, sem maiores consequências, inócuo, não dói, não há problema nenhum. e é muito mais fácil fazer esse exame como prevenção, do que mais tarde, ter que tomar uma atitude mais agressiva, uma atitude cirúrgica, quando, por qualquer motivo, for detectado um tumor incipiente, um tumor inicial, em cólodo útero, ou em cavidade vaginal, e porque não foi feito um exame preventivo. Correndo. Acho que é muito mais fácil, mais cômodo, mais saudável, e também muito mais barato. Melhor prevenido que remediar. Melhor prevenido que remediar. Nunca essa frase foi tão bem empregada como no momento para esses cânceres de cólodo útero. Doutor Glauco, obrigada por você ter conseguido vir ao nosso programa, viu? Faz favor de continuar a vir mais vezes quando a gente te convida, tá? Para alguma forma, você sabe que é sempre uma grande satisfação. Eu gosto muito de vir ao seu programa, faz tempo já que eu participo dos seus quadros aqui. É realmente uma satisfação e sempre que eu puder, se você me avisar com um pouco de antecedência, eu venho correndo, eu lhe prometo. Tá bom. Vai levar cocos Dona Benta, Biorgerme, Fubafama, produtos do Munho Londrina. Obrigada por estar conosco, doutor Glauco. Eu que lhe agradeço. Na quinta-feira, dia 30, né? 30 de junho, nós estaremos fazendo o sorteio da Multiprática e FAET. Evidentemente que você tem que escrever para a TV Tropical, programa da Mafalda, sorteio, multiprática e FAET, tá? E a sua cartinha vai para a urna. Você estará concorrendo ao sorteio desta multiprática, aliás, é de uma praticidade incrível mesmo. Mirex, moda infantil, hoje no programa. Nós temos moda e estilismo com a estilista MAUSE. Nós temos doutor Álvaro de Oliveira, pediatra, nosso convidado. Carlos Cussano, Restaurante Tia Negra. Nossa, tem tanta coisa boa hoje no programa que eu vou ao intervalo e volto com você já, já.